DJ Léo, DJ77, muita responsabilidade e a cara que tá mandando o mercado DJ Léo Eu vou do melhor dinheiro, lugar de peixinha, no aquário, drink, drink de entranquilar Pra bolo grande, pra fatiga, atrapalha no céu, hasta me olhar Viveu na tua, tá me cuia, tô a dar do peito pra matar Vida louca, não é o ensa falar Não te pica, não quero empaticar, simplesmente tão a se espigar Vida demora, mas nunca dá, tentei, mas não tava me cuia Simplesmente tão a me desabafar A babi chegou, fico privado, ai vovó Tango, mas tanga, é melhor fugir, até na tua criança sumir Eu no futuro sou presidente, já sou filho de grande amorciante A morte do babal tá me doer, dá uma squad e não te vai esquecer Vida demora, é pra se foder, bote de olho não vou te esquecer Tás a cumprir, mas tá a bater, estás no coração até morrer Eles serão sempre nossos, teu passagem onde estiverem 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 O pesquice, entra disparar com maldade, não me segura porque sou bato Faço razia nessa luta e domino tipo carga bruta Comando isso tipo crack, tenho a minha tropa no ataque Temo o mercado conquistado, podem cantar com o famoso Nunca vou chegar, tá ao nosso lado Nunca vou chegar, tá ao nosso lado Friendship is a filo, what you know do best Amizados com só que não queremos Que não me conheço, sou do Morelho Valorizando quem tem valor O irmão tua está no cuidado, nosso senhor Já estamos no novo ano A saudade também está prestada, todos os dias penso que vão voltar Nesse mundo estamos todos passados, é por isso vamos todos encontrarem Nos encontrarem A tua liberdade já tem chegar Quem tentar com ele vai salejar Valorizando na solidão Aqui o meu poder está numa área sem condição Mando um abraço com o meu marcado Coisa tempestade, vem um brindeço Por isso vou manter sempre a esperança Porque eu sei que um dia vai sair Muita gente vai estar a sorrir O Açaiala Deste monte velho está muito novo Junto eu sempre passava no novo Grupo que jamais esqueci Isso é maneira bater amor De 2001 a 2004 Isso é maneira ele mais falado Sou idiota, eu fudo amanhã Convojo que o outro é sempre a sonhar Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiverem Proprio mambeiro Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiverem Nick Roto Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiverem Proprio a D Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiverem Mas mantenta a novidade de 2009 Somos realistas no cu duro Cu duro Nós somos realistas no cu duro Quem nos fala mal eu não aturo Respeita só pra ser respeitado Inocentes tem movimento Mas respeitado fica parado A morte é viagem infinita Mas no coração lembrança fica Onde fazem falta mas pronto Amanhã estaremos todos juntos Juntos Amanhã estaremos todos juntos Eu retifico a volta a mente Pra fazer com o duro consciente Ouve o conselho do mais velho Bom da vida que evita barulho Tá ouvindo? Bom da vida que evita barulho A missão de boi permanente Parte de nois e não se compete Não se compra nessa luta Não se compare nesse derrame Parte de nois desde pequeno Morre com a gente quando é mais velho Aixo no cu tá limpo Vou te mostrar quem que tá com brilho Nesse talento nós vamos maiar Vou cem por cento sem pra cantar Eu quero ver quem vai nos parar Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiveres Nossa paixão Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiveres Proco no mundo Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiveres O banana Eles serão sempre nossos Teu passagem onde estiveres Vendo Produções Jogos de Bolsa Mostra a responsabilidade do mercado